Chegou o carnaval, chegou o carnaval, o tão esperado carnaval e eu estou aqui esperando uma turminha aí, vamos ver quem que vai chegar Quem veio também foi a dona Marisa, trabalhando Jeronildo acabou de decolar de Caruaru, daqui a pouco estará chegando por aqui Está lá, Jeronildo chegando aí, com o motor só contando Segura peão Fala aí capitão, como foi o voo? E aí, Joey? Foi bom? Está turbulento, mas dá para voar Está turbulento, mas dá para voar Deve estar bastante turbulento, né? Uma descendentezinha bem na chegada aqui Deu uma mudadazinha, eu tive que dar um motorzinho ali Teve que dar e quase que foi atrasado ainda, né? Wee-haw! 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 Wee-haw!